Biscoitos roubados. Preste atenção nessa história. Certo dia, uma moça estava à espera do seu voo numa sala de um aeroporto. Como ela deveria aguardar por muitas horas, resolveu comprar um livro e um pacote de biscoitos para que o tempo passasse. Então, ela achou uma poltrona numa parte reservada do aeroporto para que pudesse descansar e ler em paz. Ao lado dela, sentou-se um homem. Quando ela pegou o primeiro biscoito do seu pacote, aquele pacote de biscoito que ela havia comprado, o homem também pegou um biscoito. Ela se sentiu indignada, mas não disse nada. Ela pensou para si mesma, mas que cara de pau esse senhor? Se eu estivesse mais disposta, lhe daria uma boa resposta pelo que está fazendo. E a cada biscoito que a moça pegava, o senhor também pegava-o. Aquilo a deixava tão indignada que ela não conseguia reagir. Restava apenas um biscoito. E então, ela pensou. O que será que o abusado vai fazer agora? Vai pegar o meu último biscoito? Será? Aquilo a deixou bufando de raiva. Então, o senhor pegou o biscoito, partiu ao meio e deixou a outra metade para ela. A moça se sentiu indignada. Queria porque queria dar uma resposta para aquele homem à altura daquelas atitudes que ela julgava que ele estava praticando. Quando se sentou confortavelmente, para a surpresa dela, o seu pacote de biscoitos ainda estava intacto dentro da sua bolsa. Ela sentiu muita vergonha, pois quem estava errada era ela. Ela estava comendo os biscoitos daquele senhor que assentou-se ao seu lado. E que generosamente nada lhe disse. Muito pelo contrário. Sentiu satisfação em dividir os biscoitos com ela. Em nossas vidas, por vezes, comemos os biscoitos dos outros. E, muitas vezes, julgamos as pessoas como se elas estivessem erradas. Antes de apontar o dedo na cara do seu semelhante, pense e analise suas atitudes. Será que você não está comendo os biscoitos do outro? Pense nisso. Bons pensamentos. Alma serena. Corpo saudável e muita paz no coração.